Dado a função f de x igual a menos 2x mais 3, determine a x tal que f de x igual a 5, b f de 3 ser f de 0. Solução a f de x igual a 5. Como é que a gente resolve isso? Eu tenho a minha função f de x, né? Eu vou aplicar 5 no lugar do f de x, porque no a o f de x vale 5. Então, a minha função aqui, f de x é 5, que vai ser igual a menos 2x mais 3. Logo, 5 menos 3 é igual a menos 2x. 2 é igual a menos 2x, x é igual a menos 2 sobre 2, x é igual a menos 1. Então, eu determinei x tal que f de x é igual a 5. b, calcular f de 3, né? Ou seja, vou pegar 3 e vou aplicar no valor de x. f de 3 vai ser igual a menos 2 vezes x mais 3, que é a minha função. Menos 2 vezes 3 mais 3, ou seja, meu f de 3 é igual a 3. Quando y vale menos 3, quando y vale menos 3, o meu x vale 3, certo? E aqui, eu tenho o seguinte, na c, calcular f de 0, menos 2 vezes 0 mais 3. Por quê? f de 0, x no lugar de... é, 0 no lugar de x, certo? Calculando, isso aqui eu tenho f de 0 igual a 3, ou seja, quando x for igual a 0, o meu y é igual a 3, né? O meu y é a minha função aí, f de x.